Porque não é uma parada de futebol aí de Neymar, não, é Thiago Lemos, mano, entende? É Pedro Barros, é Raíssa, é tudo isso. E é Bruno Brown também. Mas a gente veio numa época bem maloqueira, bem suja, assim. Hoje o bagulho tá mais limpinho, tá brigando, entende? Mas é, a essência do skate ainda tá aqui. Eles falaram a Raíssa, como ela é tão boa, uma criança de 11 anos de idade. Aí olha o que os gringos falaram. É a encarnação do skate no corpo de uma criança. Olha que viagem, é a única maneira que você explica. Imagina, vou entrar no corpo da Raíssa. E tira todo o mérito da Raíssa de que ela treinou, aprendeu. É um fenômeno. Imagina o que ela vai fazer com 15, para. Eu não tô exagerando. Olha o que ela fez, 11, 12 anos. E aí eu falei, isso é só o começo. Corrimão não vai faltar, mas é interessante. Como uma menininha tão pequena, encaixa tão direitinho e arranca. E não tem peso no corpo ainda. A encarnação do skate no corpo de uma criança. Eu falei isso para o pai dela. Falei mesmo. Engraçado. Ele foi com a menina na pista, começou a quebrar. Não parou de quebrar e não para. Isso que eu acho interessante. Ela não chegou lá ainda. Você não viu nada ainda. Nossa, você já imaginou? É. Não é que a Letícia, entende? Eu não vou tirar nada de ninguém, entende? Mas, pô, essa Raíssa eu fiquei de cara. E é tudo encaixadinho, perfeitinho no sismo. Então... É, e bate as quatro. É o futuro do skate brasileiro. É, o futuro do skate do mundo e vem do Brasil também. Aí eles falaram, fadinha, como vocês dizem aqui, gracinha. Não! Aí eu falei, uou! Quem é aquela? Não, isso aí não é fadinha. Aí é... Monster Child. Sabe o que é Monster Child? A monstrinha. Nossa, ela quebra. É, muito orgulhoso. Eu não vou mentir, viu? Eu vejo... Eu falo, uau! Nossa, o Brasil está... É, isso é um fato. Eu não estou aqui. Não é torcida de futebol, nada. É um fato. Aí isso é um fenômeno mesmo no skate. E vem do Brasil. Não. Do Maranhão. Isso eu não sabia. Não, o pai dele... Isso é o pai dela. A gente veio do Nordeste. A gente não sabe nada de skate, nada. Eu a mãe... Gostei, entende? Aí fala, ah, o pai quebra! Entende? O pai ganhou todos os campeonatos em Guarata. Aí eu falo, ah, não, não. Não! Aí o que você fala? Encarnação no skate, você comprou aquele? Não. Tudo bem. Mas... New York, de Nova York, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei de cara mesmo. Eu fui no Ibirapuera para ver meus amigos. Aí tinha a Bienal. Aí fui no Jockey. Aí começou algo doideira. Aí fui para Guarata, no Old School. É... O skate está dez vezes melhor de quando eu saí até... É... E está ficando melhor e melhor, né? Sabe o que eu queria? Eu queria o mesmo respeito que tem um jogo de futebol, entende? Uma quadra de basquete para os skatistas, né? O amor e respeito. Nosso cheiro distinto é foda. Sempre. Um, dois. Agora vai aqui. E joga... New York City. São Paulo. Ubatuba não começa, vai. Aí vai. Dois mil. Um, dois. 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 Obrigado.